Agora tem musical, não é isso? Tem sim, antes eu queria agradecer a sua proteína, Vitor! Olha, peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Oi! Cadê o Diguinho? Ah, o Diguinho tá morrendo, né? Desde sempre. De novo. Ele tava aqui até agora na entrevista? Não, tava aqui até agora e ele começou comigo, é, ai, ai, minha cabeça! E fica colocando a mão na barriga, então a gente... Mais um miguezinho, né? Tá, então tá bom, encerra no lugar dele aí. Ok, tchau, gente, tô brincando. Simpatia, vocês não entendem, meu amor. Gente, agora o musical do Zé Neto e Cristiano! Pensa na moda que vai machucar, hein? Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata Amor se mata Cachaça e saudade mata Mata mesmo, você é Repilhando garrafa, passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata Amor se mata Obrigado, gente! Obrigado, gente!